Olha aí, ó, frente da casa aqui, trabalhador tudo na colheita aqui, ó, colheu o feijão e trouxe para aqui, ó Deu certo, galera Deu certo, olha o rancho aqui dos pessoal aqui, ó De seu, qual é seu nome? João 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 Grilo João Grilo, achava que o João Grilo você estava falando era do filme É, não, é do... é o homem aqui, cara Olha, tem que ter um, tem um gancho de baladeira, tem luva para a gente trabalhar, tem que trabalhar com... Tem um joguinho do filme e o verdadeiro É verdadeiro E aqui tem um... O outro é fácil Tem um radinho ali e tem uma cama aqui de descansar aqui, ó É, é Tem uma balança onde aqui? É a mesma aqui, ó Tem uma balança onde aqui? É a mesma aqui, ó Tem até um oculo aqui para ficar o famboy também, hein Olha aí, agora bonita aqui, ó, a ferramenta É, olha aí Olha a ferramenta aqui, tudo bem organizado aqui, ó Olha aí a piaba, bota aí a piaba Ei, isso aqui é piaba, hein Piaba, nossa bela Ei, ximara, nessa boca eu estou... Deu ter água na boca, hein Olha aqui, ó Fogão a lenha, eita Também tem o fogão a gás também, né Tem, fogão a gás Aqui é a banheira, tá? Tem banheiro ali na frente Tem banheiro aqui, cara Tem água aqui, pessoal Essa água que é feijão você guarda aqui? É água, é tudo água É água Bomba aqui, rapaz, agora eu gostei da organização do seu... Deu grilo Deu grilo Deu verdadeiro Deu verdadeiro, deu verdadeiro, hein Esse aqui já está... papando É verdadeiro, hein Tem um banheiro aqui E aqui está... Ei, os caras estão escondendo aí Vai lá na Guia Vai, manda você Manda você É que eu estou pegando aqui ... Éша, o mentiro não mandou hum... Coitado na pitua O mentiro mandou mal buldra desqueimadas Manda bala pra quem? Poitado da pitua Os caras da pitua das queimadas Para quem outros faz da pitua? Manda não, mas nem todos centeredaal Deu sizi mandar o la pelo circuito 코... O circuito handler Ele assede os vídeos lá O pagador de pitum E é? O pagador é... De pitum e coca Ele não bebe não, né? Ele falou que o pagador bebeu Tipo, olha aqui que tem uma matraca Olha aqui a matraca É doente que vem um carioca Olha aqui, é Lúcio como é não? Lúcio É gostoso que eu pagou Como é que eu não? É Patiço Patiço Patiço, Patiço 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 É filho do seu, né? Ela está amusando aqui, ó Esse aqui está... Ele não está trabalhando não Ele não está trabalhando não Ele está por aqui Olha aí uma piabinha aqui, ó Uma matadela Uma matadela, hein? Uma matadela, hein? Oh! É gostoso demais, hein? Está bom no vitório Na contabilidade Está fazendo, ó Ela está comendo piabinha aqui, ó No rancho de... Nós meninos aqui no rancho do seu... João Guilho João Guilho O verdadeiro O verdadeiro, hein? O homem está... Sai da televisão e está aqui, ó É do pego É do pego Olha aí, ó Show Ó, aqui, ó As colheiras dos caras aqui, ó Já do feijão com carioca aqui, ó O pessoal aí da cabana Show Ó, o pessoal está juntando aqui os... Feijão com carioca aqui pra... Tem uma lagoa aqui, ó Tem melancia aqui, tem? Tem uma lagoa, hein? O carro quer ir na hora mesmo, hein? Melancia aí, ó Melancia aí, ó Melancia com força aqui, hein? Tem que tu der, tá? Fecha-feira, tem que tu der, tu tá aí? Uma cervejinha, tá na geladeira, hein? Vai tomar cerveja, vai tomar cerveja Tá aqui, hein? É muito cool Tem um senhor Tem um... Tem um senhor Tem um senhor Obrigado.